Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 5 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 34 minutos, no Brasil, 16h34. Gente, eu estou no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual. Por que eu estou nesse gráfico? Para os senhores perceberem que a VWAP anual é outra instituição da análise gráfica e que representou a nossa laje mais brutal nessa corretiva, que trouxe a BTC do topo da onda 3, lá desenhado em 14 de março, onde a BTC bateu 73777 e acabou corrigindo exatamente até o patamar da VWAP anual. Fez a mínima em 56, 552. Travou aqui nessa laje. Por isso que eu volto a repetir, esses supostos criptoinfluências, supostos analistas que estão vendendo esse viés de baixa e que está convencendo alguns de forma meio que criminosa até, vai fazer com que esse pessoal que está desembarcando recompre num nível bem mais alto, porque a confluência de fatores que está se desdobrando não tem precedente. Quem não está embarcado só pode estar privado das faculdades mentais. É uma absoluta aberração o sujeito estar fora do mundo cripto nesse momento em que a BTC está numa acumulação vulcânica em direção a 100 mil dólares. A longevidade dessa acumulação, orbitando a máxima do último ciclo, ultrapassou já a longevidade de 2017, que foi uma pernada violentíssima, que basicamente levou a BTC de 1.200, 1.300 para 20 mil dólares. Eu e alguns analistas estão dizendo que o último ciclo foi o mais tímido da história. Quase não houve acumulação no patamar da máxima anterior. A BTC ficou ali namorando duas, três semanas, 20 mil. Aí explodiu para 64, depois para 69. Agora a gente literalmente está ostentando a mais longeva acumulação, orbitando a máxima do ciclo anterior. Até a maneira como o inverno cripto acabou se desdobrando e transcorreu, é muitíssimo parecida com o ciclo de 2017, que levou a BTC de 1.000 e pouquinho para 20 mil dólares. Mas não subestimem essa movimentação. Agora eu vou mostrar para os senhores o gráfico mais importante da análise de fim de tarde hoje, que é o gráfico do DXY. É o gráfico aqui da esquerda. O DXY mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta e ele já perdeu a MM200, que era o suporte mais poderoso para esse indicador. O DXY hoje ficou tímido. Basicamente subiu 0,2, mesmo assim não impediu que a BTC avançasse, fizesse a máxima hoje. Chegamos a fazer a máxima em 71,758. O fato é o seguinte, o DXY muito provavelmente não vai conseguir avançar para cima da base da nuvem que ele já perdeu, até porque a base está confluindo com a própria média móvel de 200 períodos, o que era um poderosíssimo suporte, testado 1, 2, 3, 4, foi rompido de cima para baixo. Agora todo o suporte perdido vira uma brutal resistência. O mais factível é que o DXY tome para o patamar de 100. Então eu volto a alertar os senhores. Se o DXY tombar para 100, ninguém compra mais BTC a menos de 100 mil dólares. Eu vou repetir, se o DXY, e vai tombar justamente porque o M2, que é o indicador que mais influência, o DXY mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta e tem uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC. O DXY tomba quando o M2 avança. O M2 é a principal força motora de expansão do market cap da BTC, justamente porque ele influencia diretamente o DXY e ele mede a quantidade de riqueza impressa pela maior jurisdição do planeta, a norte-americana. Depois de 23 semanas, o M2 voltou a se expandir. Gente, isso é nitroglicerina pura! Eu vou repetir, a expansão do M2 vai levar a BTC fácil para 6 dígitos. E tem gente que ainda não embarcou ou está confiando na cantilena dos cavaleiros do apocalipse vendendo seus ativos criptográficos. Gente, é uma insanidade o sujeito não estar embarcado. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, gemas, altcoin, alert, porque a BTC no semanal fez... Eu ia falar uma palavra, uma expressão do falecido Eurico Miranda, mas eu não vou falar exatamente como ele falava. O respeito retornou, porque a expressão do Eurico dá muito azar. É só ver o que aconteceu com o Vasco. Vem acontecendo com o Vasco. Então, o respeito retornou. Não vou falar exatamente o que o Eurico Miranda falava. Então, esse corpo real agora com protuberância ascendente acabou revertendo aquele engolfo que estava rolando aqui no semanal. Então, meus amigos, se romper 73777, só pare em 100 mil dólares. Eu volto a insistir com os senhores. O que está acontecendo em termos de confluência de fatores externos ao mundo cripto e que vão levar a BTC para 6 dígitos, é absolutamente inacreditável essa confluência de fatores. Então, eu alerto, eu aviso. Tem muita gente que vai pagar 300 dólares numa Solana, 60 numa Vax, e vai pagar, porque isso não... Quando a BTC romper em direção a 100 mil dólares, as pessoas acham que uma Solana vai subir 5%. Gente, sobe 17. Aí, o sujeito acha... Ah, vou esperar uma corretiva para dentro do canal. Aí, sabe o que acontece? O canal todo, alavanca... As três linhas do canal, ó, explodem para cima. Aí, o ativo, no caso, um exemplo da Solana, só vai encontrar o canal lá no patamar de 280 a 300. Aí, o sujeito acha que vendeu Solana agora a 172 e está fazendo um bom negócio. Vai pagar mais caro. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Outcoin Alert, porque isso é uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. Um ciclo como esse não acontece... Não acontece toda hora. Na verdade, esse ciclo, se a gente juntar tudo o que está acontecendo... Para quem não sabe... Gente, eu vou falar... É porque tem muita gente que chega de paraquedas no mundo cripto e não entende exatamente os fatores macroeconômicos que ensejaram a criação do Bitcoin. Para quem não sabe, o Bitcoin foi criado em 2000... Foi gestado... A ideia do Bitcoin foi gestado na crise do subprime em 2008 porque da noite para o dia o sistema financeiro norte-americano amanheceu quebrado. Da noite para o dia. O que eles achavam que era triplo A, aqueles títulos hipotecários imobiliários, era na verdade triplo cheat. Não valia nada. Basicamente, o que aconteceu? Os banqueiros se reuniram com o Federal Reserve e explicaram, se vocês não salvarem os nossos... Se vocês, o board do Fed, não salvarem os nossos bancos, todo o sistema, toda a economia norte-americana vai para o ralo. Basicamente foi isso. O Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma instituição ou várias pessoas ou uma pessoa, ninguém sabe, criou um grupo na internet, criou até uma página de discussão, Bitcoin Talk, em que ele gestou a ideia de um ativo deflacionário, não controlado por estados soberanos, descentralizado. E foi a crise do... Resumindo tudo isso que eu estou... Por que eu estou fazendo esse resumo relativo aos fatores macroeconômicos que ensejaram a criação do Bitcoin? Porque esses fatores que ensejaram a criação da Bitcoin, na verdade, sempre foram aguardados com muito entusiasmo, não só pelos criadores, quem gestou o código do Bitcoin, que sofreu uma série de updates desde a ideia original, mas depois também pelos cripto entusiastas que embarcaram no Bitcoin. Então foi a crise do subprime que fez o Fed catapultar o seu balanço patrimonial de 700, 720 bi para 4 trilhões, que na verdade criou essa insurgição, que o Bitcoin surgiu com essa... com esse mote de insurgência, porque na verdade, o que a jurisdição norte-americana fez? Imprimiu uma tonelada de dinheiro, trilhões e trilhões de dólares, entregou para meia dúzia de banqueiros, o negócio é o seguinte, está tudo quebrado, vocês vão salvar o sistema com esses trilhões. Aí o Fed passou a ser sócio de Wells Fargo, de Bank of America e tudo, e durante todo esse período, toda vez que a economia dava uma respirada, o sistema recomprava a participação do Fed. Só que isso mudou de duas semanas para cá, mudou dramaticamente. Por isso que eu volto a reportar aos senhores. Durante 22, 23 semanas, o Fed basicamente estava tentando enxugar o seu balanço patrimonial, mas agora o negócio desandou de novo. O sistema bancário norte-americano está virtualmente quebrado novamente e vem uma mega rodada, rodadona de impressão de dinheiro e vai pressionar o M2, que vai acabar transformando o Fed no primeiro banco central da história a ostentar um balanço patrimonial que vai superar o PIB do próprio país, do próprio PIB americano, vai ser flipado pelo balanço patrimonial do Fed, o que é absolutamente bizarro. Gente, não ousem ficar desembarcados do mundo cripto num cenário desse em que eu estou aqui no gráfico da BNB, em que a BTC basicamente rompeu aqui essa acumulação que foi a onda 4, fez um pullback exatamente como ela fez na onda 3, rompeu, fez um pullback e explodiu para 73777, rompeu, fez um pullback, vai para 100 mil dólares. O padrão xícara alça está se confirmando. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, gemas altcoin alert. Na Seara Fática, o entusiasmo com o ETF da ETH está repetindo o que aconteceu com o ETF de BTC. Num primeiro momento veio uma onda de pessimismo que parece que é o que está acontecendo porque a ETH basicamente lateralizou. Quem está explodindo são outras altcoins, como o Binance Coin. mas para quem não se lembra aconteceu a mesmíssima coisa com o ETF de BTC no mercado à vista. Assim que começou, assim que foi lançado, houve uma onda de pessimismo. Mesmo após o início das negociações que o ETF de ETH ainda não começou a ser negociado. Mesmo após o início da negociação a BTC ainda deu uma lateralizada e emborcadinha para baixo. Depois explodiu. É só ver o que está acontecendo agora. O cenário provavelmente pode se repetir. E a Paxos lançou uma stablecoin regulamentada pela autoridade financeira de Abu Dhabi. A US, o Lift Dollar ou o SDL. É o novo normal. Isso aqui vai inundar ainda mais as defais de liquidez. E a oferta monetária no M2 sinaliza ventos favoráveis para o Bitcoin. Gente, basicamente todos os indicadores agora viraram para a compra e é isso que vai fazer a BTC ostentar seis dígitos em muito pouco tempo. E a NACERA Geopolítica e Finanças Internacionais a NVIDIA carrega o mundo e o S&P em seus ombros. Gente, não é novidade para ninguém que se não fosse as gigantes tecnológicas, as big techs que enveredaram e entraram de cabeça na AI, NVIDIA, Microsoft, Meta, Amazon são as quatro que enveredaram com tudo na inteligência artificial. Não é novidade para ninguém que são essas quatro corporações empresariais cujo market cap somado passa de 10 trilhões fácil é que está arrastando os índices para cima. O S&P, Nasdaq são índices ponderados pela capitalização de mercado de cada integrante do índice. Então, uma NVIDIA como tem um market cap de 3 trilhões é óbvio que se ela subir 1, 2% arrasta tudo para cima. E a economia dita real fora das big techs Boeing, Adobe, Tesla, enfim, estão ali patinando se não caindo. Não é novidade para ninguém que é a AI que está arrastando o índice para cima mas o fato, gente, é que a economia norte-americana também não está lá essas coisas e é muito provável que se houver uma corretiva nesse frenesi de AI o mundo da TradeFi deu uma bela emburcada uma bela corrigida mas o fato é que ninguém sabe quanto vale a inteligência artificial afetou todos os setores desde a advocacia passando pelo sistema financeiro consultoria medicina ninguém ousa hoje abrir um escritório de advocacia sem uma interface de AI para basicamente fazer tudo o sujeito só vai corrigindo AI já produz já faz sentenças petições o usuário basicamente só vai corrigindo os erros esse é o novo normal e a gigante de semicondutores voltados para AI a SML holandesa ultrapassou a Louis Vuitton e agora é a segunda maior empresa em capitalização da Europa só perde para a dinamarquesa Novo Nordisk que é a fabricante do Ozenpik e aí é briga de cachorro grande porque o Ozenpik basicamente virou febre entre 10 entre 10 pessoas que querem emagrecer só falam de Ozenpik e obviamente a Novo Nordisk Dinamarquesa basicamente duplicou o seu market cap depois do Ozenpik mas a a SML gente só existem basicamente três países hoje capazes de produzir semicondutores com até 5 nanômetros capazes de minerar inteligência artificial Estados Unidos principalmente por conta da NVIDIA a SML holandesa e a TSMC de Taiwan talvez existam 5 ou 6 engenheiros no mundo capazes de operar um equipamento que alinha esses transistores microscópicos ali na na produção desses semicondutores é uma tecnologia muito restrita exigiu um investimento bizarro mas esses três países estão muitíssimo na frente de qualquer outro país salvo a Austrália que também está correndo por fora mas tirando a Austrália esses três países estão anos luz na frente de qualquer outro esse é o novo normal é muito provável que a SML até o final desse ano seja a empresa mais valiosa da Europa consiga superar até a Novo Nordisk do Ozenpik porque a própria NVIDIA em pouco tempo será a empresa mais valiosa do mundo trade far norte americano e as eleições nos Estados Unidos virou briga de cachorro grande agora a ex-mulher de Hunter Biden o filho mais velho do Joe Biden descreveu o uso de drogas pelo Hunter no seu julgamento criminal o Hunter Biden é o primogênito do Joe Biden o filho mais velho do Joe Biden havia falecido faleceu em 2015 por conta de câncer no cérebro se eu não me engano e o Hunter ostenta a condição de primogênito e é um filho meio complicado está sempre envolvido em alguma confusão e agora com essa corrida a Casa Branca todos os toda a lama do passado de todos os candidatos não só o Trump mas agora a própria família do Biden está tudo sendo remoído remexido enfim gente na verdade nada de diferente do que acontece em outros lugares do mundo a BTC aqui no diário segue acumulando gente se a gente romper 73777 chegamos a fazer a máxima hoje em 71.758 se a gente romper 73777 a BTC só para em 100 mil dólares não subestimem essa pernada impulsiva das altcoins que vai levar o mundo das altcoins para uma capitalização mínima de 8 trilhões é uma insanidade os senhores não estarem embarcados do mundo cripto então eu volto a repetir quem não sabe o que comprar cliquem no link abaixo gemas altcoin alert já que eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno nesse ciclo tá bom fiquem com Deus se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC que aqui no semanal teve no semanal o respeito retornou não vamos falar a frase do Eurico que aquela sim não dá sorte enfim tá bom fiquem com Deus eu volto amanhã grande abraço e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã grande abraço